Ah, compadre velho, sabe que vocês viram que eu tava lembrando que nós fomos fazer uns jogos na cidade de Quarto Centenário, já ouviu falar? Eu já ouvi falar, rapaz. Quarto Centenário, é bonita cidade. Uma cidade legal, muito legal essa cidade. Inclusive eu sei como é que surgiu o nome dela. Ah, você ficou sabendo como é que registraram o nome da cidade de Quarto Centenário? Sei. É, conta a história. Quarto Centenário é uma cidade onde morava o senhor Ari, sabe? E o senhor Ari, ele era um caboclo muito temente a Deus e tudo mais. Ele era uma pessoa muito religiosa, acreditava nas coisas. E quando ele acreditava, ele botava a fé e falava e confirmava e dava certo, né? Ô, Glória, que beleza, que benção. E ele andava numa refa, mas numa refa. O que é refa? Refa é miseravismo. Ele andava numa caixinha de mulato porque não tinha mais jeito, sabe? Coitado, tava numa pior. Tava. Oi, eu sou o Ari. Pensa na vida sofrida que eu levo. É só chimo, é só coisa errada, nada dá certo na minha vida. É um sofrimento, mas eu sou temente a Deus, sabe, senhor? Aí eu peço que hoje me ajude, senhor, faça eu mudar de vida, faça eu ter um dia perfeito, faça que minha vida modifique, eu não tô aguentando esse sofrimento mais. Ai, senhor, me ajude, me perdoa, me ajude, me ajude, me lave, me faça o que for necessário, senhor. E lá onde é quarto centenário, hoje tinha um rapaz que era o tal do Nário. Nário? O Nário era um rapaz assim... Não é Mário? Não, Nário. Nário? Nário, Nário. É porque era Nazário, eles chamavam ele de Nário, eu não sei porquê. Ah, meu querido, tá. É, e o Nário era um rapaz sorteiro, muito bêbado, ninguém queria casar com ele, ele já tava meio velho, já ninguém queria casar com ele. E sabe o que era o problema dele? Ele não é que nem achava um portão assim, não entrava, e entrava às vezes dentro das casas. Que louco! E dormia, ou no sofá, na cama, no lugar que você ajeitava. Na casa Ieia? Aham, mas só que todo mundo respeitava assim, tipo, ninguém brigava com ele, porque ele era uma pessoa querida, ele não representava perigo. Ele só gostava de entrar na casa, ele só queria dormir. Só queria dormir, só isso. Eu, hein. Muito bem, e o seu Ari, como eu falei, um rapaz muito temente a Deus, um dia ele fez um pedido na oração dele, ele falou, Deus me ajude que eu mudo essa vida, eu não aguento mais essa minha lida aqui, tá sofrido, eu tô sofrendo. Sei que ele fez essa oração e saiu, a explicação do serviço. Que tal? Só que em vez de cação do serviço ele achou sabe o que? O que? A lâmpada do gênio. Ele achou a lâmpada do gênio? Aquela do pedido? Isso, e já vai aqui, ó, fuk, 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 e já saiu o gênio. Oi? O que é isso? É uma panela? Vou dar uma limpadinha, tá meio suja. Eita! Quem é você? Pois do... Quem foi você que esfregou essa panela aí, é? É, cheguei a panela e tava meio suja. E você é quem? Eu sou o gênio da panela mágica. Ei, mas pera aí. Até onde eu sabia... Era a lâmpada que era mágica, não é a panela. Ai, imagine só se dentro dessa panelão já tava apertado. Imagine se fosse uma lâmpada. Então você é o gênio da panela de impressão, é? E foi você que esfregou, é? Esse é o gênio. Pois olha, eu não devia, sabe? Não. Mas vou fazer como eu fiz com os outros que... Que... Que eu sei. Que que o senhor fez? Eu vou te dar direito a três pedidos. Três pedidos? Três dezembro. Mas que coisa? Pois você pode pedir e eu vou fazer, sabe? Deixa pra mim então. Pois faça. Primeiro pedido então é que eu ando no sofrimento, eu queria ser o homem mais rico aqui da sua cidade. Já tô sentindo que eu já tô mais rico já. Minha só. E a segunda pedida é que eu quero uma casa, a maior casa que tiver aqui nessa cidade. Aí, eu só vou lá registrar o nome da cidade antes que eu me esqueça isso tudo aí e acabe não registrando que vai ser a Arisópolis. Dá licença, vou registrar o nome da cidade. Pois não demore. Puxa vida, que homem merda. E daí? E ele falou, você tem direito a três pedidos. Ele falou, então o primeiro pedido eu quero ser muito rico. Acabar com essa pobreza. Geladeira cheia, tudo na vila em casa. Beleza. Que beleza. Tá realizado. A partir de agora serás rico. Que maravilha. O segundo pedido. Ele falou, o segundo pedido eu quero ter uma maior casa aqui da minha região. Ninguém vai ter uma casa maior que a minha. E encolheu as outras. Não, fez uma casa grande. Ah, bom. E nesse momento ele já pensou, diz, ah, eu vou já pro cartório registrar o nome da cidade de Arisópolis, né? Ah. Isso aqui vai ficar conhecido, vai ser matéria em todos os jornais. Eu vou ficar famoso além de tudo, né? Isso é o nome da cidade, verdade. E saiu correndo tudo pra registrar o nome da cidade. Ari, Ari. Arisópolis. Arisópolis. Chegou, não. Cartório diz, eu queria registrar o nome da minha cidade. Hã. O cartoneiro veio pra ele e falou, E cala calada pra cidade, não sou cariça. Credo. E virou de costa pra escrever na máquina. Certo. Nisso, o gênio chegou lá no cartório e bateu nas costas dele. Ah, um gênio? Escuta, rapaz, você tem direito a mais um pedido. Ah, é, eram três. Daí ele pensou, se eu vou ser rico e eu vou ter a maior casa da região, é certeza que o Nário vai entrar dormindo em casa. E eu não queria isso. Ele falou, então, meu terceiro pedido, eu quero um quarto centenário. Um quarto centenário. Sem ter onário. Ai, meu amigo. Eu era um homem triste, tão desaconchegado. Agora estou tão feliz. Eu queria registrar o nome da minha cidade. Ah, mas agora que está feliz, então agora quer fazer o registro. Então me diga, qual que é o nome da tua cidade? Qual que é o nome da tua cidade? Qual que é o nome da tua cidade? Fale. Ei, o que você está fazendo aqui? Caso você não se lembra. O que? Que ficou faltando um pedido. Se você fez só dois, tem direito a mais um pedido. Você não parece o cumprador de Washington? Faça tutupá, cara. Faça tutupá. Tem direito a mais um pedido. Mais um pedido, é? Pois é. Eu quero fazer mais um pedido? Então faça mais um pedido, tem direito a mais um pedido. Se você demorar, eu vou me embora. Pensando que o Nário vai dormir em tudo que é lugar. Minha casa sendo grande, eu sendo rico, ele vai querer dormir lá em casa. Então eu já sei o que eu quero. E o que tu quer? Um quarto centenário. Isso. Um quarto centenário. Quarto centenário. Pode ser? Pronto. Está registrado o nome da cidade. Quarto centenário. Quarto centenário, sem ter Marcia, sem ter Flaviano, sem ter ninguém. Marcia, já registrei o quarto centenário. Agora está tudo certo. Obrigado. E aí você registrou o nome da cidade de quarto centenário. Que comer essa fiada, que absurdo. E daí que vem a falar, conhece o Nário? Que coisa, que coisa horrível. Que dorme atrás da armada. Que dorme atrás da armada. Só pode ser mentira, só isso aí, rapaz. Onde é assim?